Fala Fiel, tudo bem? Encerramos a preparação para encarar o Havaí pela sequência do Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer neste sábado na Ressacada. Eu estou aqui com o Renato Augusto para a gente comentar um pouquinho sobre a possibilidade de retorno, como ele está se sentindo. São 13 jogos de ausência, uma conclusão bem chatinha. A gente vai explicar um pouquinho, muita curiosidade do torcedor durante todo esse período. Primeiro, Renato, tudo bem? Grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz de ver você aí treinando sem limitações, participando de todas as atividades. E a primeira pergunta não poderia ser outra. Como é que você está se sentindo? Hoje eu me sinto bem. É claro que ficar um tempo parado, você acaba perdendo um pouco de ritmo. E agora é aproveitar cada jogo, cada minuto que estiver em campo para poder adquirir esse ritmo. Me adaptar a alguns jogadores que chegaram, alguns companheiros. Então, agora eu entender como é que cada um gosta de jogar, para que a gente possa, juntos, tentar classificar nas Copas, onde a gente está numa situação delicada e continuar bem no brasileiro. A gente vai chegar lá do momento do time. Mas antes a gente conversava, até mesmo fora do ar, como é chatinha essa contusão e você nunca teve. Então, explica um pouquinho como é que tudo isso começou e como é que foi esse período aí de tratamento. É o mais chato. Você ficar trancado, todo mundo indo para o campo, indo para o jogo. Você ainda assistir jogo, é a parte mais chata de quem está fora, né? Eu nunca tinha tido nenhum problema desse. Então, também não sabia dizer muito bem o que eu estava sentindo. Então, gerou muita insegurança nessa volta. E começou no jogo do Atlético Paranaense. Lá, comecei a assistir um pouco de dor. No outro jogo contra o Goiás, eu fui ainda com dor. Me senti cada vez mais incomodado. E no final do jogo, eu realmente já estava com muita dor. E depois constatou uma pequena lesão. E aí tive que me readaptar a tudo isso. Mas quero deixar isso para trás. Quero pensar para frente. E agora é pensar no próximo jogo. E jogo a jogo para a gente poder crescer. Bom, você tem uma relação com o Bruno Maziotti que não é de hoje, né? Eu, há poucos dias, entrevistei o Bruno. Ele explicou um pouco da tua situação para o torcedor. Isso foi até bacana. Porque esclareceu. A verdade é sempre legal, né? Porque esclarece muita coisa. Deixa o torcedor entendendo o que está acontecendo. E eu queria ouvir um pouquinho da presença dele. Dos trabalhos que vocês fizeram. Ele talvez seja o cara que mais te conhece, né? Desde aquela primeira passagem. Agora essa volta também. Essa tabelinha funciona muito bem, né? Ah, eu sou muito grato a ele. Desde a minha primeira passagem aqui. A gente trabalhou bastante tempo juntos, né? Ele estive indo para a China. Ele foi para a China também em um outro time. Mas a gente sempre teve que manter o meu contato. Sempre que manteve o trabalho. E não foi diferente. Então, quando ele... A volta dele foi importante. Não só para mim, mas acho que para o clube. Um cara de altíssimo nível. Talvez... É difícil dizer o melhor, mas um dos melhores que tem. Então... Quem ganha com isso é o grupo, é o Corinthians. Então... É um amigo pessoal que eu tenho. De sair para almoçar, sair para jantar. Independentemente de ir para o Corinthians ou qualquer outro lugar. A gente sempre foi muito amigo. Então... Até nessa parte extra-campo está sendo importante também. Bom, e ficar fora nunca é legal. Imagina a tua ansiedade, a tua angústia até. Porque os últimos resultados também não foram bons. E você fica ali, né? Com potencial e não consegue agitar. Como é que você viu tudo o que o time pensou aí nesses últimos jogos? E agora a possibilidade até mesmo de dar a volta por cima. Com a volta de jogadores tão importantes como isso. Ah... É sempre ruim perder, né? Falta... Você está ganhando também. As coisas vão caminhando com mais facilidade. Vão acontecendo da melhor maneira possível. Mas a gente sabe que no futebol não dá para estar sempre ganhando. Então... Usar os erros como aprendizado. E evoluir. Junto com o torcedor. Junto com todo o grupo. Com diretoria. E comissão técnica. E a gente possa caminhar para o melhor caminho possível. Então... O mais importante é estar o grupo fechado. O grupo unido. Para que a gente possa... Tentar reverter uma situação. E continuar bem no Brasil. Bom, e é sempre importante isso que você citou. O grupo unido, fechado. Todas as partes. Direção, grupo, comissão técnica. Quando os resultados não vêm. É normal que o lado externo comece a soltar algumas coisinhas. Que na verdade nunca acontecem aqui dentro. Então... Para o torcedor que está acompanhando a gente agora também. É importante a gente passar isso. E você, por ser um dos expoentes. Uma das lideranças técnicas. E de experiência desse grupo. O que você pode falar para o torcedor quanto ao ambiente? Ninguém gosta de perder. É normal que fique todo mundo. Mesmo com a cara fechada. Não tem problema de relacionamento. Cara... A gente sempre fala isso. Quando ganha, nunca tem problema nenhum. E quando perde, aí surgem problemas. Até... Saindo da grama. Então... É... Só que a gente já está... A gente sabe como é que é aqui. Sabe como é que é a pressão. Então... A gente tenta não pensar muito nisso. Tenta não ler coisas de fora. Claro que o torcedor sofre também. Porque aqui é o que sempre o time vem sendo. Mas... A gente tem um ambiente espetacular. Eu acho que isso nos ajuda também para estar numa situação como essa. Não poderia estar um ambiente ruim. A gente está vice-líder do Campeonato Brasileiro. Em duas quartas de final. Que não é simples. Você está jogando a cada dois, três dias. Então... É... A gente tem um ambiente bom. Um grupo bom. Independentemente do resultado. A gente tem que tentar manter o ambiente bom. Para que a gente possa continuar brigando no ensino. E para a gente fechar. O futebol dá oportunidade, assim... Pelo calendário muito apertado. De se reverter algo que foi ruim atrás. Logo na sequência, né? Então vem aí esse jogo contra o Havaí. Brasileirão está lá em cima. Mas também vai ser importante uma vitória. Para apagar o que foi lá atrás. E a retomada da confiança. Eu sempre falo que o futebol... É... O bom do momento ruim é que ele passa rápido. E o ruim do momento bom é que ele também passa rápido. Porque você joga quarta e domingo. Você joga na quarta. Está tudo maravilhoso. Perder no domingo está tudo horroroso. Então... O futebol te dá uma oportunidade de poder dar a volta por cima. E o mais difícil depois é tentar manter. Então... É... Como eu falei aqui. Ter o grupo fechado. Está todo mundo unido. Para tentar... É... Manter essa sequência de jogos bons. O mais tempo possível. Renato, boa volta. Obrigado. Obrigado. Você sabe que nos conhecemos há muito tempo. Você sabe do meu respeito com você. Do meu carinho com você. E fico muito feliz de novo. Você está bem. Você está voltando. E agora com saúde. Que eu acho que é o mais importante. Muito obrigado. É isso, Fiel. O homem está voltando. Renato Augusto. Um abraço. . . . . . . . . . Tchau.